Levi, na hipótese de um segundo turno, entre o candidato José Serra e Dilma Rousseff, quem o PRTB apoia ali? Pra mim não vai dar nenhum de outro, pode dar Levi Fidelio. Na Copa no TV Zebra lá, quem pensava que era a Espanha que ia ganhar? Tava 1-12 que estavam disputando, né? 1-12. Então imagina se a Dilma renuncia, ou se o Serra é impugnado. Só a Marino, Levi Fidelio. Eu vou votar em mim próprio, o povo vai votar. E naturalmente que eu posso sim. Então imagina 70 dias que a gente pesquisa, aliás de eleição pela frente, muita coisa vai acontecer e pode acontecer. Eu dou exemplo daquela questão do Prudentino aqui, né? Ninguém contava que em São Paulo o campeonato de 20 times de futebol, que o Prudentino ia para a final e foi.